A Fórmula da Autoconfiança Supere sua falta de autoconfiança de Napoleon Hill. Infelizmente, não há evidências ou registros de que Napoleon Hill tenha desenvolvido uma fórmula da autoconfiança. É importante observar que Napoleon Hill foi um autor e pensador motivacional conhecido por seu trabalho seminal Pense e Enriqueça, publicado pela primeira vez em 1937. Nesta obra, Hill compartilha princípios fundamentais de sucesso e realizações pessoais com base em suas observações e entrevistas com pessoas bem-sucedidas da época. Embora Hill aborde temas relacionados à autoconfiança e ao desenvolvimento pessoal em seu trabalho, ele não apresenta uma fórmula específica para superar a falta de autoconfiança. Em vez disso, ele destaca a importância do pensamento positivo, da visualização, do estabelecimento de metas claras e da persistência como elementos fundamentais para alcançar o sucesso em várias áreas da vida. Se você estiver interessado em abordar o tema da autoconfiança e superação de desafios pessoais com base nas ideias de Napoleon Hill, pode explorar os seguintes tópicos. Fórmula da autoconfiança A busca pela autoconfiança é uma jornada interna crucial e, embora Napoleon Hill não tenha elaborado uma fórmula específica para alcançá-la, seus ensinamentos proporcionam valiosas diretrizes. O autoconhecimento figura como a pedra angular desse processo, exigindo uma análise honesta de nossas habilidades, limitações e aspirações. Napoleon Hill ressaltava o poder transformador do pensamento positivo, sugerindo que cultivar uma mentalidade otimista é fundamental para superar a autodúvida. Além disso, a técnica da visualização emerge como uma ferramenta poderosa, encorajando a criação mental de cenários bem-sucedidos antes mesmo de sua realização concreta. O estabelecimento de metas claras e alcançáveis é outro princípio destacado, pois proporciona uma estrutura sólida para direcionar esforços e construir confiança progressiva. A persistência, defendida por Napoleon Hill como uma virtude essencial, torna-se uma aliada valiosa nesse caminho, permitindo que enfrentemos desafios com resiliência e, assim, construamos uma autoconfiança robusta ao longo do tempo. Em resumo, ao incorporar esses elementos em nossa jornada pessoal, podemos desenvolver a autoconfiança como um catalisador poderoso para o sucesso e o crescimento pessoal. 1. A importância do autoconhecimento. Napoleon Hill enfatizou a necessidade de compreendermos nossas habilidades, pontos fortes e fracos. Ao conhecer a si mesmo, é possível trabalhar no desenvolvimento da autoconfiança. A importância do autoconhecimento ressoa como um pilar fundamental no caminho em direção ao desenvolvimento pessoal e à construção de uma base sólida para a autoconfiança. Napoleon Hill, em suas reflexões sobre sucesso, enfatiza a necessidade de compreender profundamente quem somos. O autoconhecimento envolve uma exploração honesta de nossas habilidades, valores, limitações e aspirações, proporcionando um insight valioso para orientar escolhas e ações. Ao reconhecermos nossas forças, podemos potencializá-las, e ao identificarmos áreas de melhoria, abrimos portas para o crescimento e aprimoramento contínuos. Napoleon Hill sugere que a jornada em direção à autoconfiança começa com autoconsciência, pois compreender a si mesmo é o alicerce sobre o qual construímos a confiança em nossas capacidades. À medida que nos tornamos mais conscientes de nossos pontos fortes e fracos, podemos adotar uma abordagem mais equilibrada em relação aos desafios que enfrentamos, promovendo uma autoconfiança autêntica e duradoura. Em última análise, o autoconhecimento não apenas ilumina o caminho para o sucesso, mas também enriquece a jornada, proporcionando uma base sólida para o crescimento pessoal e a realização de metas significativas. 2. Pensamento positivo. Napoleon Hill acreditava que o pensamento positivo é crucial para superar obstáculos. Destacar o poder das afirmações positivas pode ser uma abordagem para construir autoconfiança. O pensamento positivo emerge como um poderoso catalisador para o desenvolvimento pessoal e a construção da autoconfiança, princípios que Napoleon Hill destacou em seu trabalho inspirador. A essência dessa abordagem reside na crença de que cultivar uma mentalidade otimista cria uma atmosfera propícia para o sucesso. Napoleon Hill argumenta que nossos pensamentos moldam nossas ações, consequentemente, nosso destino. Ao adotar uma perspectiva positiva, somos mais propensos a superar adversidades com resiliência, enxergando desafios como oportunidades de aprendizado e crescimento. O pensamento positivo não implica ignorar dificuldades, mas sim enfrentá-las com uma mentalidade construtiva, buscando soluções em vez de focar nos problemas. Incorporar essa filosofia na jornada rumo à autoconfiança impulsiona a autoestima, pois fortalece a convicção de que somos capazes de superar obstáculos e alcançar objetivos. Dessa forma, o pensamento positivo não é apenas uma ferramenta para enfrentar desafios, mas também um alicerce para a construção de uma autoconfiança sólida e resiliente, capaz de sustentar o indivíduo em suas aspirações e conquistas ao longo do tempo. 3 – Visualization A técnica de visualização, mencionada por Hill, envolve imaginar o sucesso antes mesmo de alcançá-lo. Isso pode ajudar a construir confiança e reduzir a autodúvida. A técnica da visualização, uma peça-chave nas ideias de Napoleon Hill, destaca-se como uma ferramenta poderosa no processo de construção da autoconfiança. Essa abordagem transcende a simples contemplação. Ela envolve a criação vívida de imagens mentais que representam conquistas desejadas. Napoleon Hill argumentava que visualizar o sucesso antes mesmo de alcançá-lo não apenas direciona os esforços de maneira mais focada, mas também fortalece a convicção interior de que tais realizações são possíveis. Ao imaginar-se superando obstáculos e atingindo metas, cria-se uma conexão emocional com esses objetivos, gerando um impulso motivacional poderoso. A visualização não é apenas uma técnica passiva. Ela funciona como um combustível para autoconfiança, influenciando positivamente a percepção de si mesmo e, por conseguinte, a abordagem diante de desafios. Incorporar essa prática na jornada de autoaperfeiçoamento permite que a mente se alinhe com a visão do sucesso, criando uma base sólida para a construção e sustentação da autoconfiança ao longo do tempo. Portanto, a visualização não é apenas um exercício mental. É uma ferramenta dinâmica que potencializa a autoconfiança, capacitando os indivíduos a transformar em visões internas em realizações tangíveis. 4. Estabelecimento de metas Definir metas claras e alcançáveis é uma parte vital do processo de sucesso, conforme defendido por Napoleon Hill. Metas bem definidas podem fornecer uma direção clara, promovendo a confiança no percurso. O estabelecimento de metas, um princípio central nas doutrinas de Napoleon Hill, é uma bússola vital na jornada rumo à construção da autoconfiança. Definir metas claras e alcançáveis não apenas proporciona uma direção clara, mas também serve como um poderoso motivador intrínseco. Napoleon Hill argumentava que metas bem delineadas oferecem um propósito tanguível, criando um senso de urgência e comprometimento. Ao traçar objetivos específicos, mensuráveis e realistas, os indivíduos não apenas visualizam seu caminho para o sucesso, mas também estabelecem marcos concretos para avaliar o progresso. Esse processo não apenas molda a visão de futuro, mas também fortalece a autoconfiança, pois cada conquista parcial representa um passo tanguível em direção ao objetivo final. Além disso, o estabelecimento de metas proporciona uma estrutura que ajuda a superar a procrastinação e a manter o foco nas prioridades. Assim, ao incorporar a prática do estabelecimento de metas na jornada de autodescoberta e crescimento pessoal, os indivíduos não apenas delineiam seu curso, mas também alimentam uma autoconfiança fundamentada em realizações progressivas e na conquista de metas significativas. 5. Persistência Napoleon Hill enfatiza a importância da persistência diante dos desafios. A capacidade de persistir, mesmo diante de fracassos temporários, é uma característica crucial para desenvolver confiança em si mesmo. A persistência, um conceito central nas ideias de Napoleon Hill, emerge como um fator crucial na construção da autoconfiança e na busca pelo sucesso. Napoleon Hill argumentava que a capacidade de persistir diante de desafios é um diferencial decisivo entre aqueles que alcançam seus objetivos e aqueles que desistem prematuramente. A persistência não se trata apenas de superar obstáculos externos, mas também de resistir a autodúvida e as dificuldades internas. Ao enfrentar revezes, indivíduos persistentes veem essas situações como aprendizado, oportunidades de crescimento e não como sinais de fracasso definitivo. Essa atitude resiliente não só molda a percepção de eventos adversos, mas também nutre a autoconfiança, pois cada desafio superado reforça a convicção de que é possível superar as dificuldades. A persistência, portanto, não é apenas uma qualidade prática, mas um pilar emocional que sustenta a jornada de autodescoberta e conquista pessoal. Ao integrar a persistência no tecido da busca por autoconfiança, os indivíduos não apenas demonstram resiliência diante das adversidades, mas também fortalecem a convicção interna de que podem superar qualquer desafio que surja em seu caminho em direção ao sucesso. Conclusão. Em resumo, embora Napoleon Hill não tenha formulado especificamente uma fórmula da autoconfiança, suas ideias sobre autoconhecimento, pensamento positivo, visualização, estabelecimento de metas e persistência oferecem valiosos insights para quem procura superar a falta de autoconfiança e buscar o sucesso pessoal e profissional.